Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly! Vamos, vamos brincar! Espere por nós! O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo. O Piquenique Real das Fadas Hoje é o dia perfeito para o Piquenique Real das Fadas. Boa ideia, Rainha Tistel. Oba! Adoro piqueniques! Baba Plum, prepare a cesta de Piquenique Real. Sim, Sua Majestade. Levaremos geleia mágica para o pudim? Ah, acho que podemos deixar de lado a geleia mágica este ano. Mas nós sempre temos geleia no Piquenique Real. Bem, se você prometer não inundar todo o reino com geleia, como no ano passado... Confie em mim, Sua Majestade. Nada sairá errado dessa vez. Mamãe, o Ben pode ir ao Piquenique? Mas, Holly, o Ben é um doente. E esse é o Piquenique Real das Fadas. Ah, deixa ele ir, por favor. Ele é o meu melhor amigo. Bem, acho que sim. Como seu melhor amigo. Oba! Vou ligar para ele. Alô? Senhora doente falando? Olá, Senhora doente. Posso falar com o Ben, por favor? Claro. Ben, é a Princesa Holly. Oi, Holly. Oi, Ben. Você gostaria de ir ao Piquenique Real das Fadas hoje? Sim, eu gostaria. Ótimo. Venha para o castelo o mais rápido que você puder. Mãe, eu fui convidado para o Piquenique Real das Fadas. Que gentileza. Você vai precisar de muita comida para ter o que dividir. O que gostaria de levar? Ah, tortas, queijo e umas frutas, por favor. Eu vou colocar um morango inteirinho. Assim terá o suficiente para todo mundo. Obrigado, mãe. Tchau. Até mais tarde. Olha, pessoal. É o Ben. Olá, pessoal. Nunca tivemos um duende no nosso Piquenique Real das Fadas. Obrigado por me convidar. Parece estar pesado. Posso te ajudar a carregar? Ah, obrigada, Ben. Ah, mas está muito leve. É uma cesta mágica. Ah... Não se preocupe, Ben. Você vai ver. Olha, é a Joaninha Gaston. Olá, tudo bem? Papai, o Gaston pode ir ao nosso Piquenique? Hum, eu não sei. O que Gaston disse? A Babá Plum sabe falar a língua das Joaninhas. O Gaston disse que seria um prazer ir com a princesa Holly e o duende Ben no Piquenique Real das Fadas, sua majestade. Está bem. Mas é uma pena, porque ele é meio fedorento. Babá Plum, pode traduzir? Sim, eu posso. Mas seria melhor não. Ah, aqui estamos. O local do Piquenique Real. Viva! O que é isso? Isso aqui é comida para o piquenique. Quer dizer que você trouxe comida para o piquenique real? Ah, eu trouxe. Provavelmente é algum costume esquisito dos duendes, sua majestade. Que gracinha. Eu trouxe comida suficiente para todo mundo. Obrigada, Ben. Mas as fadas não comem comida de duende. Nós temos a nossa própria comida especial de fada. E aqui está. Ah, mas olha só. A cesta está vazia. Vocês esqueceram a comida. Seu bobinho, não está vazia. É uma cesta de piquenique mágica. Ela pode nos dar o que quisermos. Vamos começar com as bebidas. Eu gostaria de um suco de fada espumante. Cesta mágica, então, galante. Eu quero um suco de fada gelado espumante. Uau! Sim, jovem duende. É muito impressionante. Ben, talvez você possa pedir as bebidas das crianças. Você pode pedir qualquer coisa que você queira, Ben. Jura? Eu posso pedir qualquer coisa mesmo? Sim, o que você quiser. Hum, está bem. Limonada, por favor. Não é um pouco simples e costumeiro? Os duendes gostam de limonada. E eu sou um duende. Mas, Ben, você pode pedir qualquer coisa que você queira de todo mundo. Então, nesse caso, limonada com uma bola de sorvete. Tem certeza de que não quer nada mais exótico? Está bem. Então, eu vou querer limonada com duas bolas de sorvete. Boa escolha, Ben. Cesta mágica, por favor. Limonada com duas bolas de sorvete. Oba! Obrigado, Holly. Não esqueça o Gaston. Hum, o que as joaninhas gostam de beber? As joaninhas gostam de coisas fedorentas. Tudo bem. Pelo rosnado das joaninhas, que a próxima bebida seja fedorentinha. Ah, que horror. Que nojo, babá. Está tão fedorenta, até mesmo para o Gaston. Que isso? Essa bebida é suco de repolho podre. As joaninhas adoram. Agora, para a próxima rodada. Cesta mágica, por favor. Queremos sanduíches de presunto com queijo. E agora, o pudim. Legal, oba! Geleia mágica! Ah, babá, blum. Por favor, não faça muito dessa vez. Não queremos que se repita a inundação de geleia do ano passado. O que aconteceu? A Holly, a Daisy e a Poppy sempre me ajudam a fazer o pudim. Mas no ano passado, nós fizemos muito e... Inundaram todo o reino com geleia. Eu me lembro. A inundação de geleia. Foram vocês? Sim, fomos nós. Foi certamente espetacular. Mas aquilo não vai acontecer outra vez. Não é, babá, blum? Não se preocupe, sua majestade. Treinamos umas palavras novas e certinhas para pouca quantidade. Vamos, meninas? Eu posso ajudar vocês? Sim, Ben. Crianças, repitam o que eu disser. Cesta mágica, por favor. Geleia, geleia, mas não de mais. Cesta mágica, por favor. Geleia, geleia, mas não de mais. Viva! Mas é muito pouco. Foi muito pouco mesmo, né? É, precisamos de muito mais. Tudo bem, vamos tentar assim. Cesta, cesta, mais, mais, mais. Cesta, cesta, mais, 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 mais. rsrs. Ufa! Por um minuto, cheguei a pensar que haveria outra inundação de geleia. Inundação de geleia, inundação de geleia, inundação de geleia Inundação Babá, agora tem geleia demais Pare, babá Shazam, Shazamzinho, pudim mágico, encolha, encolha, encolha Babá, tente o feitiço mais forte Eu poderia usar o feitiço do bar e a magia Mas ele só é usado para emergências reais Eu declaro isso uma emergência real Trovões e relâmpagos, vento do norte sopre Feitiços e mágicas, vamos logo e corte! Funcionou! Viva! Babá, olha isso! Cadê a nossa comida? Desculpe, mas tive que acabar com toda a mágica E isso inclui o nosso piquenique mágico Puxa, que estranho! A minha comida ainda está aqui Isso é porque ela não foi feita por mágica E por sorte, tem pra todo mundo! Obrigada, Ben Mas, babá, você disse que as fadas não comem comida de duendes Ah, sim! Obrigada por me lembrar, Princesa Holly Podemos nos divertir sem o piquenique Vamos sentar e apreciar a vista Estou com um pouquinho de fome Eu também Hum, acho que nunca comi comida de duende Quer provar um pouquinho, Rei Tisto? Ah, obrigado, Ben Hum, comida de duende é deliciosa É mesmo! Babá Plan tem que experimentar Tudo bem, Sua Majestade Já que é uma ordem real E aí vai outra ordem real Quando tiver um piquenique das fadas Sempre leve um duende Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o duende Ben E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo Gaston, a joaninha Gaston! Gaston, você vem brincar hoje? Gaston! Vamos, vamos voar! Ei, espere por nós Vamos lá, Gaston Vamos lá, vamos! Legal! Ninguém me pega Pegamos sim Gaston adora pegar gravetos Gaston! Gaston, pega! Aqui, Gaston! Gaston inteligente! Muito bom! Gaston, você quer balançar as suas patas? Está bem, fica de costas Balançar as suas patas Gaston adora ficar de costas Gaston adora ficar de costas É divertido Holly, hora de dormir? É a Babá Plum Tenho que ir para casa agora Ah, mas a gente estava se divertindo Ah, mas a gente estava se divertindo Ah, tudo bem A gente se encontra de novo amanhã Tá bom Ben! Hora de dormir! Ah, é a minha mãe Tchau, Ben! Tchau, Gaston! Tchau, Holly! Tchau, Gaston! Nos vemos amanhã! Tchau, Gaston! Tchau, Gaston! Holly, Gaston! Oi, Holly! Oi, Ben! Cadê o Gaston? Eu não sei Ele ainda não apareceu Ah, vamos procurá-lo Tá legal Gaston! Você vem brincar com a gente hoje? Gaston! Gaston! Ele não está respondendo Ah, talvez ele esteja chateado Mas a gente se divertiu tanto juntos Sim! Como quando eu o virei e balancei os pés dele? E quando eu o montei nas costas dele? Mas você acha que o Gaston gosta mesmo disso? Hum, talvez não Talvez o Gaston esteja triste E é por isso que não saiu pra brincar Ah, nossa! O que podemos fazer? A Baba Plum saberá o que fazer Ela sabe tudo sobre joaninhas Boa ideia! Baba Plum, será que pode nos ajudar? A Gaston, a joaninha não está feliz As joaninhas nunca estão felizes Mas o Gaston é o nosso melhor amigo Você pode fazer alguma coisa? Por favor, Baba Plum Por favor! Tudo bem Virei o que posso fazer Obrigada, Baba Por favor, aqui está Essa é a toca do Gaston E que tipo de inseto é o Gaston? É uma joaninha, esqueceu? Ah, é Deixe-me pensar como se desolar para uma joaninha Olhem, a porta está aberta É melhor darmos uma olhadinha O Gaston não está aqui Ele foi para outro lugar ficar triste Não é à toa que o Gaston está triste Ninguém seria feliz nessa toca bagunçada e fedorenta Rápido, precisamos limpar a toca antes que o Gaston volte Isso, vai ser uma ótima surpresa para ele Vai ser mesmo, e o Gaston vai ficar feliz outra vez Primeiro, vamos limpar as coisas Abracadí, abracadão, escovão, espanador, sabão e esfregal Olhem, você limpa as teias Sim, Baba Plum Ben, você limpa o chão Sim, Baba Plum E eu vou fazer a cama Essa cama está imunda E olhem para essas coisas Comida velha, revestinhas, pirulitos, meias sujas Bim, bam, bimpa A cama do Gaston, bonita e limpa Ótimo Agora só o polimento final e acabamos Rápido, o Gaston está chegando Oi, Gaston Viemos para alegrar você Não gostamos quando fica triste E queremos te pedir desculpas por termos te virado E montado nas suas costas O que ele está dizendo, Baba? Ah, Gaston disse que gosta quando vocês viram ele e montam nas costas dele Ah, é? Ele não está triste Na verdade, está muito feliz Bem, você vai ficar mais feliz agora Dê uma olhada na sua toca Gaston! Como eu disse, as joaninhas nunca estão felizes Gaston, o que houve? Ah, nossa Baba Plum, o que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era Bagunçada e fedorenta É mesmo? Nos desculpe, Gaston Não se preocupe Vamos deixar do jeitinho que você gosta Vamos sim Nós somos ótimos em fazer bagunça Isso é divertido Uma teia aqui Uma teia ali Brilhante Zip-zap-zada Cama do Gaston bem desarrumada Meias sujas e pirulitos Ótimo, agora uma camada final de poeira e pronto Muito bem, então, pessoal A toca está fedorenta como antes Viva! Olha só, e se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston É só pedir pra gente É, é pra isso que servem os amigos Vamos lá, vamos brincar Ei, espere por nós Vamos lá, Gaston Vamos lá, vamos Quem me pega? Pega assim Gaston Gaston Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o Duende Ben E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo A fazenda duende Babá Plão Cadê o café da manhã? Desculpe, Sua Majestade Mas os doentes ainda não entregaram os alimentos Um ovo cozido é tudo o que eu quero, papá Não pode usar sua mágica Eu poderia fazer um ovo mágico Mas os ovos de fazenda são mais gostosos Não me importa Estou com fome e gostaria do meu ovo agora Muito bem, Sua Majestade Abracadabra Ovo cozido Que fedorento Mas que nojo O que é isso? É um ovo de dragão Bem, livre-se disso Eu posso fazer uma galinha mágica Que ponha um ovo para o senhor? Não, não Vou esperar a entrega da fazenda duende Pode demorar um pouco, Sua Majestade Não vou sair desta mesa até comer o meu ovo Como que é ir, Sua Majestade? Babá, eles chegaram Oi, Ben Oi, Holly Entrega de alimentos Por que demorou tanto? O rei está esperando pelo café da manhã Desculpe, Babá Plum Nós deixamos uma cenoura cair no caminho e voltamos para pegá-la Tudo bem Agora, rápido Entregue a comida aqui no castelo Cenoura Tomate Alface Ah, mas cadê o ovo? Ah, o ovo? É a única coisa que queremos O rei quer um ovo Voltaremos agora mesmo à fazenda duende para pegar Holly, quer vir com a gente? Ah, eu quero sim, Ben Babá, posso ir à fazenda duende? Pode, Holly Mas não esqueça de trazer um ovo Ah, oh, oh, oh Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Mas que zumbido é esse? Espero que não seja o motor Não, é não. É o Gaston, a Joaninha. Gaston! Estamos indo à fazenda do Andy. Quer vir com a gente? Olá, duende ancião sábio. Olá, tudo bem, princesa Holly? Bem-vindo à fazenda duende. Deve usar esse chapéu duro. Por quê? Por segurança, caso alguma coisa caia na sua cabeça. As cenouras ficam por aqui. Essa aqui é a horta das cenouras. Saiam da frente! Cenouras saindo! Pesado! 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 Olha! Olá, princesa Holly. Olá, senhora duende. Por aqui. Tchauzinho! Tchau! Aqui é a horta das alfaces. Olha à frente! Olha à frente! Olha à frente! Por que trouxe o guarda-chuva? Porque nós faremos chover. Com mágica? Não, não é preciso de mágica quando temos um grande regador. Puxa! É incrível! Se você acha que é incrível, espere só até ver a plantação de tomate. Aqui é a plantação de tomates. Nossa! Infelizmente temos bichos de tomate. Oh, puxa! Bichos de tomate gostam de comer plantação de tomate. Vão embora! Choo! 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 Olhem, eles continuam voltando. É. Se ao menos conseguíssemos uma forma de nos livrarmos deles... Gaston está afugentando eles. É claro! Joaninhas gostam de comer bichos de tomate. Gaston inteligente! Você poderia ser o nosso controlador-chefe de pestes. Agora nós já podemos colher os tomates. Vamos lá! Tudo bem! Tomate! Isso parece perigoso. E é. Por isso usamos esses chapéus duros. Mas tem outro trabalho que é realmente perigoso. É? O que é? Posso ver? Você poderá se assustar. Eu não tenho medo de nada. Eu vou mostrar. Esse talvez seja o trabalho mais perigoso do mundo para um duende. É mesmo o que é? Pegar ovos. Não acredito. O que tem de tão perigoso em pegar ovos? As galinhas. Nossa! Ela é muito grande! Ela é muito grande! É mesmo. É por isso que temos a cerca tão alta. E é muito importante trancar esse portão aqui. Mas que legal! Que legal! Espere! Precisa rola! Essas galinhas não parecem perigosas. Eu sei. Pegar os ovos é que é muito perigoso. Como vocês pegam os ovos? Um duende corre muito rapidamente até o ovo. E foge com ele o mais rápido que pode. E o que acontece se ele não for muito rápido? Elas sentam em cima dele. Puxa vida! Agora você vê como é importante manter o portão sempre trancado. Uma galinha fugiu! Peguem aquela galinha! Uma galinha fugiu! Peguem aquela galinha! Eu estou aqui! Rápido! Para o caminhão duende! Sigam aquela galinha! Não acredito. Nós paramos. Ah, não. A corda do relógio acabou. Rápido, Holly. Vamos dar corda. Olá. Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum, eu disse que não queria galinhas mágicas. Essa galinha não é minha. Babá, você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade. Então, o que ela disse? A senhora galinha disse... Olhem! Ali é a nossa galinha! Cuidado, Babá Plum. Hum, esse é um animal muito perigoso. Não seja tolo. É só uma galinha. A galinha pôs um ovo! Viva! Viva! Olhem! Serviço muito melhor do que o caminhão duende. Quê? Babá Plum, poderia pedir à senhora galinha para pôr um ovo para o café de amanhã? Certamente, sua majestade. Bá, 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 bá! Bá, 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 bá! Bá, 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 bá! Bá, 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 bá! Bá, bá, bá! Bá, 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 bá! Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o duende, Ben! E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo Daisy e Poppy Hoje nós teremos mingau para o café da manhã Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Baba Plum Sim, Holly Daisy e Poppy irão praticar sua mágica esta manhã Baba Plum ensinou a elas um feitiço de mingau Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento Só para esclarecer, Baba Plum Nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade Eu não quero outra inundação de geleia mágica Aquilo foi geleia Mingau é uma coisa muito diferente E Daisy e Poppy andaram treinando bastante Barelinha de mingau! Encha, encha, encha! Muito bem, meus amores As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes Ah, está uma delícia Mais! 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 Daisy! Poppy! Parem! Mais! 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 Inundação de mingau! Pare com isso, Baba! A lelinha de mingau, vale! Ah, não acredito Estou coberta desse mingau grudento horrível Graças às minhas tolas irmãzinhas Espere aí, Holly Lembre-se, Daisy e Poppy são só bebês Estaremos livres desse mingau num segundo Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais Mais! Mais! Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe Eu vou sair agora As minhas amigas vêm me buscar para brincar Ah, sim! Holly A mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido Se você e suas amigas brincassem com a Daisy Poppy hoje Mas, papai! Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras Mas, mamãe! Oi, Holly! Oi, Ben Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Fleur Não posso sair para brincar hoje Por que não? É que... Daisy e Poppy estão comigo Então tenho que brincar no pátio Ah, são tão meigas e pequenininhas Elas não são meigas Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela brilha! Olha só! Não, Fleur! Um gatinho! Miau! Miau! Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho Miau! Ah, é a Fleur, mamãe! Ela deu a varinha dela para a Daisy Entendi Desapareça, gatinho! Volte, Fleur! E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto? Não, mamãe! Esse aí é o Gaston, a Joaninha Ele é assim mesmo Ah, claro, perdão Olá, Gaston Agora, crianças As gêmeas são pequenas Por favor, brinquem com delicadeza Pode deixar, rainha, disto! E as gêmeas devem ficar no pátio Sim, mamãe! Divirtam-se! Puxa vida! Suas irmãzinhas são qualquer coisa Eu sei São uma ameaça Por isso, segure bem a sua varinha, Fleur Mas elas são tão meigas e pequenininhas Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho Miau, miau! Então, do que nós vamos brincar? Que tal o esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas Não sabem contar Eu ajudo elas a contar Eu sou muito boa em contar Tá bom Agora fechem os olhinhos Rápido! Vamos nos esconder! Um, dois, três, quatro, cinco Três Sete Oito Nove Dez Eu tô indo! Prontos ou não? Ah! Onde estão as gêmeas? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto Não é seguro Gatinho! Gatinho! Miau! Puxa, a Fleur virou gato de novo Desapareça gatinho, volte Fleur Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha Elas podem fazer muitos estragos Não se preocupe Nós encontraremos Os duendes são bons nesse tipo de coisa E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil! O Gaston pode farejá-las Gaston! Encontre a Dez e a Poppy Meu Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa É melhor ligarmos para mamãe e papai de vocês Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy Isso não foi nada bonito Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Eu não sei Está vindo dali Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai Poppy! Daisy! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos Daisy! Isso não foi engraçado nem inteligente Me dá essa varinha agora! Eu quero um gatinho! Daisy e Poppy! Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas Ah, Barnaby e Ben! Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea E os pássaros são as gêmeas O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram fazer um pouquinho de mágica Eu entendo E quem são aqueles coelhos? São os duendes Tudo bem, temos muito trabalho a fazer Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas Pulem coelhinhos, voltem duendes Voem passarinhos, voltem gêmeas Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs Mas, Baba Plum, as gêmeas são impossíveis Elas são bem difíceis mesmo Bom, suponho que não haja estragos Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos Eu sei, estou impressionada Mas, mas Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica Sabinho, sabinho Acho que vou levar essas varinhas Nós não precisamos de mais mágica hoje Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo Não podemos? Não, acho que não Muito bem, Holly Traga-a de volta Salte sapo já E volte minha babá Boa noite, minhas pequenas Durmam bem Ah, parece que elas já dormiram É, elas tiveram um dia cheio, sua majestade Estou vendo que brincar com crianças mais velhas Realmente as cansou, Holly Ah, pois é, mamãe Foi mais ou menos isso Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos Tigre, tigre, jacaré Tricotilo Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o Duende Ben E eu sou a princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O pequeno reino de Ben A aventura de hoje começa no pequeno castelo O bule da rainha Tisto Meu novo aparelho de chá das fadas chegou Oh, puxa, mas é tão lindo e é tão cintilante E também é muito delicado, Holly Significa que quebra facilmente Então você pode olhar, mas não pode tocar Sim, mamãe Puxa vida, mas que lindo bule Posso dar um brilho nele, sua majestade? Não, Baba Plum Nem você deve tocar no bule Sim, sua majestade Ótimo Agora, está um lindo dia Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly Pode olhar, mas não toque Tá, pode deixar, mamãe Olá, Baba Plum Olá, Ben A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está ocupada Olhando para o bule Mas se você... Ben, tenho uma coisa para te mostrar Está bem, Holly Olha, o aparelho de chá das fadas da mamãe Não é lindo, Ben? Ah, eu acho que é sim Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum Por que não, Holly? Porque é muito delicado, quebra facilmente Ué, então para que ele serve? Bom, ele serve para oferecer chá, é claro Ah, mas nós não podemos Segure, Bobo, não é difícil Olhe para mim Como quero o seu chá? Senhor duende, fraco ou forte? Ah, eu não acredito Holly, você quebrou o bule da rainha Essa não A mamãe vai ficar muito triste Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Ahn, vou tentar Abracadabra Abracadule Ahn, conserte o bule Que pena, a mágica não funcionou Ahn A Baba deve saber um feitiço Vamos perguntar a ela Não, não podemos contar para ninguém O que vamos fazer, então? Ahn, Ben Os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim Ben, você é um duende Ben, o duende Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Ahn, eu não tenho certeza Por favor, Ben Você é o meu melhor amigo E você é a minha única esperança Ahn, está bem Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa Ahn, podemos levar os pedaços nessa caixa Mas se virem a gente, Holly Posso fazer a gente ficar invisível Eu conheço um feitiço Abracadib de bens Nos passa invisíveis Ei, deu certo Vamos A Baba está ali Ben, fique calado Essa não O meu feitiço de invisibilidade acabou Está tudo bem Estamos quase lá Ninguém vai ver a gente agora Olá, Ben Olá, Princesa Holly Ahn, olá, Senhora Duel O que vocês estão fazendo? Ahn, nada não, mãe A gente só vai consertar uma coisa Tá Duendes são bons em consertar coisas E você é um duende Sim, mãe É aqui que eu guardo as minhas coisas de consertar Aqui tem cola, tinta, escovas e brilho Ótimo, legal Primeiro, eu tenho que colocar um tapete Para nós não sujarmos o chão com cola Tá bom E vamos colocar o avental Para não sujarmos as nossas roupas E agora? Nós vamos colar os pedaços com cola Assim Olha só Um, dois, três Prontinho, colou Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pronto Consertado E aí Eu acho que não está muito bom Ahn, podemos pintá-lo Legal Assim está melhor Hum, ele também tinha flores E eu sou boa em pintar flores Pronto Mas era um pouquinho mais cintilante Tinha mais brilho Nós podemos usar o brilho Eu adoro o brilho Agora está ficando mais cintilante Pronto Viva! Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Hum, acho que vai Talvez precise um pouco mais de brilho Acho que não, Ben Nós fizemos de tudo para consertar Mas não funcionou Nós vamos ter que pedir um feitiço para a Babá Plum Então tá Vamos falar com a Babá Plum A Babá está ali Vai, peça ela um feitiço Babá Plum Será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro Babá Plum Sabe o que que é? Uma amiguinha minha quebrou uma coisa E quer consertá-la Ela deve usar que feitiço? E eu conheço essa amiguinha? Ah, não Não conhece não Ela é uma gnoma Ela mora muito longe daqui E você não a conhece, Babá Plum É algo especial o que sua amiguinha gnoma quebrou? É, sim E sua amiguinha gnoma quebrou de propósito? Não, não foi de propósito Foi um acidente Eu não queria quebrar Ah, entendi Você quebrou Ah, Babá Plum Foi um acidente Eu não queria quebrar Não se preocupe, Holly Não pode ser tão ruim É ruim sim, Babá Plum Não seja tola Não é desde que não seja o bule da rainha O que você quebrou? O bule da rainha A mamãe vai ficar muito triste Mas nós consertamos Então tenho certeza de que está tudo bem Mas acontece que não ficou exatamente como era antes Por favor, pode consertar, Babá Plum? Não se preocupe Não se preocupe Sei exatamente o que fazer Eu sabia que a Babá Plum teria um feitiço para consertá-lo Eu não vou consertá-lo Ah, então você vai comprar um bule novo? Não É muito mais simples do que isso O que vai fazer? Vamos contar para a rainha Não! Com licença, sua majestade O que é, Babá Plum? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente Acidente Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou O bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo Babá Plum, eu avisei que não podia limpar aquele bule Sim, sua majestade Estou com vontade de transformá-la numa... Lesma Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol Não! Mamãe, fui eu, fui eu que quebrei E eu passei o dia todo triste por causa disso E agora já sei Você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plum Oh não, filha Imagine, não fique triste É só uma peça de porcelana boba Mas mamãe, você ia transformar a Babá Plum numa lesma Eu não quis dizer isso Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar Mas nós tentamos consertar, mamãe Não ficou como era antes, sua majestade Mas as crianças tentaram fazer o melhor Oh, mas que beleza Está tão lindo quanto antes Posso limpar agora, sua majestade? Não Esse é o único da espécie e é muito frágil Ninguém deve tocá-lo Prometam Nós prometemos Eu guardarei ele para sempre Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o Duende Bento E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo O Príncipe Sapo Olá, Senhora Duende Olá, Princesa Holly O Ben pode sair para brincar? Parece que ele já está descendo Oi, Ben Oi, Holly Vamos brincar de príncipes e princesas? Vamos Eu posso ser a princesa Porque eu sou uma princesa E eu posso ser o príncipe Tá Eu vou transformá-lo num príncipe com a mágica Não dá para fingirmos que eu sou um príncipe? Não, com mágica é muito melhor Abra a cajobdi Oh, acho que transformei o Ben num sapo Oh, eu sempre acabo confundindo sapos com príncipes Ben, se você puder me ouvir, coaxa Ótimo, eu vou buscar ajuda Espere aqui Depressa, Baba Plum Venha rápido Eu transformei o Ben num sapo Ah, ótimo Está treinando sua mágica Não, não, não Foi um acidente O Ben não está nada feliz sendo um sapo Os sapos não são felizes Será que pode me ajudar a transformar o Ben nele mesmo outra vez? Tudo bem, agora acalme-se Vou pegar minha varinha enquanto você fica com o Ben Tá legal Holly, cuidado para ele não saltar Os sapos fazem isso Essa não O Ben sumiu Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre Oi, Holly Olá, Violet O que houve? É que eu transformei o Ben num sapo e ele sumiu pulando por aí Ele deve estar no lago É onde os sapos moram É claro Vamos, vamos até lá procurá-lo Holly, olha Tô vendo Esse deve ser o Ben Olá, Ben Eu soube que você foi desobediente e foi transformado em sapo Você devia ter me esperado como eu pedi a você É Pobre Holly ficou muito preocupada Vai, Violet Eu acho que esse sapo não é o Ben Pra mim, aquele se parece mais com ele E aquele ali também se parece Ai, são todos iguais Nunca encontraremos o Ben Olha, um deles está usando chapéu O Ben usa chapéu? Hum, eu acho que sim Holly, você não sabe? Ele é seu melhor amigo Isso Ele usa chapéu sim Oi, Ben Se for você mesmo, coache agora Finalmente Você não faz ideia do que nós passamos pra encontrar você Olha, Ben Não se preocupe A Baba Plum já vai chegar aqui E ela sabe o feitiço pra trazer você de volta Nós não precisamos da Baba Plum Eu conheço um monte de feitiços Hum, Violet Eu acho que nós devíamos esperar a Baba Não, não, não Eu vou te mostrar Transformar sapos de volta em doentes é muito fácil Veja só Zabit Zé Transforme-se agora no que você é Viu? Eu disse que ia conseguir Muito bem, Violet Oh, isso foi horrível Eu fui transformado num sapo e comi moscas Oh, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim Oh, Ben se transformou num pássaro Não era pra isso acontecer Agora nós nunca, nunca o encontraremos Oh Oi, Holly Oi, Violet Olá, Barnaby Vocês viram o Ben? Eu quero jogar futebol com ele Hum, eu acho que não vai dar pra você jogar futebol com um pássaro Pássaro? É, a Violet transformou o Ben num pássaro Você o transformou num sapo antes Bom, ele agora está voando E nunca mais vamos encontrar ele, puxa vida É muito chato Hum, os pássaros vivem nas árvores Então temos que procurá-lo nas árvores Estranho Um daqueles pássaros está usando chapéu É o Ben Mas aquele ninho está muito alto E nós não podemos voar tão alto assim Então ainda bem que eu estou aqui Os duendes são bons escaladores E eu sou um duende Ben, é você mesmo? Agora é fácil Vem comigo Não voe Viva! Agora é fácil Só temos que transformar o Ben em Ben novamente Eu tive uma ideia muito boa E se nós duas fizermos o feitiço juntas? Legal, vai ser divertido Abra cá, Zaburi! Ah, isso foi horrível Eu fui transformada em um passarinho e comi minhocas Violet, acho que o nosso feitiço não funcionou direito Ah, o Ben se transformou num coelho Ah, agora ele vai saltar por aí E teremos que procurá-lo de novo Eu não acredito nisso Ai, não estamos num bom dia E quanto ao pobre Ben? Meu Deus, Holly Procurei por você em todos os lugares Desculpe, Baba Plum Mas o Ben ainda está perdido E nós temos que continuar a procurá-lo Entendo Então onde está o sapo Que precisa ser transformado no Ben? Ah, ali Mas é um coelho O Ben foi um sapo Depois um pássaro E agora, olha só Ele foi transformado num coelho Nós tentamos de tudo com ele Estão vendo? Isso prova que vocês duas precisam treinar mais mágica Sim, Baba Plum Fadas da idade de vocês só conseguem fazer feitiços simples Sim, Baba Plum Observem e aprendam Quando transformaram o Ben em um sapo Abra-ca-zobedi Não deviam tê-lo transformado em pássaro Zabadi E muito menos em um coelho Abra-ca-zabedi Não, desde o começo Vocês deviam tê-lo transformado em Ben Abra-ca-zobedi-zabedi-zé Viva! Ufa! Estou feliz que tenha acabado Viram, meninas? É fácil Qualquer um pode fazer isso Tá legal Posso tentar novamente? Não Se qualquer um pode fazer isso Eu quero tentar Ah, tá legal Holly Empreste a varinha a ele Mas... Mas... Os duendes não fazem mágica Eu gostaria de tentar fazer mágica só uma vez, por favor Este é o espírito, Ben Ah... Em sapas Abra-ca-zobedi Ufa! Por um momento eu achei que o Ben ia nos transformar em sapas Abra-ca-zobedi Ah, não Puxa, foi mal Os duendes não fazem mágica Hum... Talvez você só precise de uma pequena ajudinha mágica Trica-trica-trica Que esse jovem duende faça mágica Pronto Tente de novo, Ben Ei, sapas Abra-ca-zobedi Ei, funcionou! Ei, pássaros Zabedi Zé Agora, hein, coelhos Abra-ca-zabedi Pronto Terminado Ótimo, Ben Mas você não esqueceu de nada? Ah... O quê? Tem que transformá-las em meninas de novo É? Ah... Está bem, então Abra-ca-zobedi Zabedi Zú Meus parabéns Vocês duas entenderam? Ah, sim, babá Eu acho que sim Ótimo Alguém mais quer tentar? Sim, por favor Posso tentar? Não! Que tal uma partida de futebol? Sim! Futebol! E as regras são essas Nada de mágica Está bem É? Eu acho que já tivemos Muita mágica por hoje Quer de barco? Por favor Boa ideia, Holly Nunca experimentei navegar Numa coisa desta Capitão Seria possível navegarmos Por favor Tela O que eu vou